Bem, já faz um tempo que desafios na internet a cada vez que passa vem ficando bem pior. Pelo pouco que eu me lembro, teve o desafio da rasteira que acabou tirando vida de pessoas e também o desafio de lamber privado em pleno ápice de pandemia. Só que agora um desafio ridículo envolvendo a série Euphoria apareceu, e é sobre isso que eu vou falar. Opa meus queridos, show Sanario, tudo tranquilo com vocês? Pra início de conversa, vocês já ouviram falar ou assistiram Euphoria? Uma série que virou um sucesso entre os jovens, pois a principal crítica ao meu ver é o retrato de uma geração vazia em busca de aceitação. Onde retrata jovens dispostos a fazer literalmente tudo pra serem aceitos. E quando eu falo de tudo, é tudo o que vocês imaginaram mesmo. A série retrata assuntos delicados como bullying, drogas, depressão, machismo, homofobia, relacionamentos tóxicos e mais um monte de coisa da pesada, véi. Que de fato, se transforma numa série pra maiores de 18 anos. Pois tudo lá é bem forte, é pesado, é explícito, é doideira, mano. Sério, se tu tem mais de 18 anos e quer assistir algo punk, mano, o negócio pesado só vai, véi. E pra contexto, pra quem não sabe e nunca ouviu falar, na série existe uma protagonista chamada Rue, que é a atriz Endaya que interpreta a personagem. Rue, ela é uma adolescente de 17 anos, se eu não me engano, que acaba, tipo, de sair de uma clínica de reabilitação após sofrer uma overdose. Só aí vocês já começam a entender a parada. E mesmo a Rue tendo o apoio da mãe, da irmã, ainda assim ela sofre com uma depressão muito profunda desde antes do pai falecer. E meus amigos, é só assistindo a série pra vocês entenderem como tudo é tão intenso. As movimentações de câmera, a paleta de cor, as músicas... Velho, é perturbador real, mano. É doideira ver de uma forma figurativa como os jovens destroem suas vidas usando entorpecentes ilícitos. E se envolvendo com coisa errada e coisa parecida. Só que não é sobre a série que eu quero falar, e sim de um desafio que surgiu. E tem muita gente correndo perigo fazendo desafio e postando na internet. Eu apresento pra vocês o desafio Euforia. Um desafio que consiste em uma pessoa pegar branquinho. Sabe aquele corretivo que a gente passava pra arrumar quando a gente errava escrevendo um caderno de caneta? Então, a pessoa pega aquele branquinho, passa numa superfície reta, como por exemplo uma mesa ou cadeira. Então até caderno, velho. Daí a pessoa espera, deixa secar. Daí a pessoa pega uma régua e raspa por cima, sabe? Tipo, transformando o branquinho em um pó depois que ele seca. Daí as pessoas pegam esse pozinho e fazem uma linha barra fileira. E o resultado você já consegue imaginar, né? As pessoas gravam cheirando como se fosse uma outra coisa. Ai, cara. Meu Deus, velho. Tenho nem palavras pra descrever aqui. A agonhazinha por dentro, sabe? Esse desafio é um desafio que foi parar lá no TikTok. Eu fico me perguntando por que todos esses desafios têm que ir pra lá. E assim, rapidamente, se transformou numa trend. E daí o pessoal começou a chamar de desafio euforia, porque simplesmente usam a música de euforia pra realizarem esse tal desafio. Daí vocês conseguem imaginar como a mídia tá tentando dizer que a culpa é da série e que quem assiste essa série vai fazer o mesmo e coisa parecida. Coisa que a gente sabe bem que acontece. Um exemplo que eu posso dar e que eu me recorde foi o caso da série Cuphead. Uma série que foi baseada no jogo e aí, por ter o personagem Diabo, os religiosos falaram que os filhos não poderiam assistir a série porque não se tratava de coisa de Deus e coisa parecida. E que o filho que assistia essa tal série estaria possuído, estaria fazendo parte de uma seita. Mano, coisa doideira. Se vocês quiserem ver o vídeo sobre, tá passando agora no card, porque eu fiz e tá bem detalhadozinho. Enfim, e com euforia não seria diferente? A mídia tá dizendo que não. Isso daí é culpa da série. Oh my god. Quem assiste essa série vai cheirar branquinho. E eu já adianto. E eu sei que vai ter muita gente dizendo que a culpa é da série por mostrar tanta coisa explícita, mas na minha opinião diante a tudo isso é que a série não tem absolutamente culpa de nada. É uma série que retrata sim coisas pesadas de uma forma explícita, mas que ao meu ver de nenhuma maneira diz ou influencia alguém a fazer tal coisa. Tanto que eu vendo a série, eu fico com nojo de qualquer coisa envolvendo drogas, porque eu fico tipo, mano, eu nunca quero usar isso na minha vida pra destruir a minha vida. Saca? E eu vejo a culpa disso tudo na pessoa que realiza o desafio e também no TikTok. E eu vou explicar o porquê. Primeiramente a pessoa por achar aquilo engraçadão, sendo que não tem graça alguma, e que ainda por cima bota a sua própria saúde em risco, porque, mano, branquinho é uma parada bem tóxica e inalando aquilo o risco de uma intoxicação forte é muito grande. Mas não, a pessoa, ela tem que gravar, postar no TikTok, porque é engraçado, porque quer ganhar umas views, mano. E a culpa também, como eu disse, também é do TikTok, porque por ela ser uma plataforma tão grande e permitir desafios como esse, mostra que a plataforma é meio memes, né? É meio, meio, meio brochinha, velho. Porque o TikTok só faz algo a respeito quando problemas começam a aparecer, quando pessoas se machucam ou coisa parecida. É como se eles só agissem quando a água bate na bundinha, sabe? Eu, por exemplo, vejo tanto conteúdo bom sendo banido. Tipo, do nada, sem motivo nenhum. Enquanto conteúdos nocivos como esse, que pode prejudicar pessoas, ficam lá na plataforma e ainda viram um trend. E o TikTok não se responsabiliza de nada. Não se pronuncia, não fala nada. Depois de um tempo que pessoas já se machucaram, aí sim, tiram lá os vídeos do ar, mas continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Só pra vocês terem uma ideia, o meu perfil lá no TikTok, que eu posto os mesmos assuntos aqui no YouTube, tem quase 250 mil seguidores. É muita gente, eu nem divulguei aquele perfil tanto aqui no canal. E sabe o que aconteceu? Eu fui banido de postar por um mês, simplesmente por eu não fazer nada. E aí, pessoas que estão cheirando fileirinha de branquinho e indo parar no hospital, coisa parecida, a única punição que sofrem foi porque essa pessoa foi idiota em ter feito o desafio, porque o TikTok em si não faz nada. Enfim, infelizmente esse desafio se espalhou pelo Brasil, em menores de idade de São Paulo, Paraná e Santa Catarina passaram muito mal, outros foram expulsos de escolas em que eles estudavam, coisa que pra mim é no mínimo justo, porque mano, que idiotice, tá ligado? E tudo isso por se acharem uns engraçadões da internet e pra ganhar umas views passageiras no TikTok. Será que compensa, mano? Eu acho que não, né? Eu, de verdade, sinceramente queria entender por que desafios como esse e outros aparecem e ficam tão famosos, mano. Qual é a graça de se machucar e do público ver as pessoas se machucando só porque dá view em um vídeo e depois se prejudica por isso? Enfim, eu sinceramente não sei responder, mas eu espero que um dia tudo isso acabe, por mais que eu ache quase impossível. E eu já tô meio bravo, eu confesso. Otário, o que você acha sobre tudo isso? E aproveita pra finalizar o vídeo, porque eu tô bravo, mano, tô bravo, mano. Então, eu acho que a gente já viu aqui vários exemplos ruins de desafios que acabaram surgindo no TikTok e esse daqui só é mais um deles, sabe? Normalmente quem faz é o pessoal mais novo, que não tem noção do perigo, do que isso pode causar e também porque eles querem hype, né? Mesmo que acabe sendo uma tensão momentânea, sabe? Só que mesmo com essas trends negativas que a gente tem na plataforma, eu posso citar uma positiva que também é um desafio de euforia. É basicamente uma trend onde as pessoas se maqueiam e se vestem com a roupa de euforia e fazem um videozinho mostrando como que ficou e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente consegue ver os lados do TikTok, né? É uma trend que é bem mais tranquila e uma outra que é totalmente sem noção. Mas, sinceramente, a gente sabe que essas trends nunca vão acabar e sempre vai ter uma nova aí pra gerar polêmica. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, eu sou Tari, o editor do Tio Sam. E eu também tenho o canal, mas eu não posto tanto vídeo nele. Mas, se você quiser me seguir, vai na fé, mano. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu, falou e fui.